Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Filmes de animação geralmente são feitos pra criança. Claro, você pode assistir e gostar, mas a linguagem dele é geralmente uma parada mais de boa. Não tem tanta violência, não tem insinuação a sexo e tal, porque no final das contas muitas crianças vão assistir. É claro. Só que ao mesmo tempo a animação precisa ser pra toda a família, entendeu? Porque o papai e a mamãe precisam levar a criança até o cinema. E eles não podem assistir uma coisa muito insuportável. Então, com o passar dos anos, as animações começaram a ter aquelas piadocas que só um adulto é capaz de pegar. As crianças nem entendem. É por isso que hoje a gente vai ver aqui no PeeWee 6 momentos adultos em filmes infantis. Uma atitude muito infantil é você não deixar o like nesse vídeo. Pelo amor de Deus, corrija isso. Seja adulto. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, por essa eu não esperava. Os contos de fadas ficaram conhecidos por ter aquele padrãozinho de história, entendeu? Tudo dá certo, tudo é bom, tem a princesa, o príncipe. Só que com o tempo essa parada cansou. E aí Shrek surgiu em 2001, justamente tentando subverter, mudar um pouco essa historinha que todo mundo conhecia. Trazendo uma nova abordagem na qual o príncipe e a princesa não eram aquele padrão que a gente conhece, entendeu? E assim a gente foi apresentado ao personagem do Shrek, que era um mogro. E esse filme foi um sucesso absurdo, porque Shrek e o filme é meio que uma paródia desses contos de fadas, entendeu? Dá uma zoada na Branca de Neve, na Cinderela, todas essas paradinhas, entendeu? Tem várias piadinhas. Só que tem alguns momentos no filme que não são muito pra criança, tá ligado? Que tu olha, tu como adulto, olha e fala, hum, eu entendi o que eles queriam dizer aí. Lá no primeiro filme tem uma cena, cara, que a gente vê três ursos presos numa jaula, entendeu? Tem o papai urso, a mamãe urso e o filhinho urso. Tipo, é pesado, eles estão presos ali, mas pelo menos a integridade física deles está assegurada. Eu não sei não. E um pouco mais pra frente a gente vai ver novamente esses ursos, entendeu? E eles estão lá de boa, estão ali perto de uma fogueirinha e tudo mais. Só que a mamãe urso não está presente. E aí a gente se pergunta, ué, cadê ela? E aí que vem a treta, porque em determinado momento a gente vai conhecer o quarto do vilão do Shrek, que é o Lorde, aquele cara queixudo e tudo mais, entendeu? E ali, se você prestar bastante atenção, vai ver que no quarto dele tem um tapetinho de urso. E nesse tapetinho está justamente o lacinho que a mamãe urso usava, porque ela foi morta e virou o tapete do Lorde. Puff! Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Ou seja, ela foi assassinada pra virar um tapete. E aquele papai urso e aquele filhinho urso ficaram sem a mamãe urso. Eu me imagino como um dos animadores, sabe? Pensando assim, como é que eu vou botar alguma coisinha que pode traumatizar uma criança aqui? Porque se alguma criança prestou atenção nisso, ela ficou aterrorizada o resto da vida dela, né? A saga Toy Story cresceu junto com as pessoas que assistiam ela. E ela nunca teve nada assim que você podia dizer, nossa, que perturbador, nossa, que piada adulta. Não, era uma drama bem infantil, só que bem divertida, entendeu? Um negócio fofinho. Talvez a coisa mais assustadora que tinha era lá no primeiro Toy Story, quando aparecia aqueles bonecos do vizinho do Andy, que eram uns bonecos feios, uns bonecos destruídos e tal. Dava um pouco de medo. Eu tenho medo! Mas uma cena de Toy Story 2 ficou muito famosa na internet, que é quando Buzz Lightyear conhece a Cowgirl, Jessie. Eles estão lá, entendeu? Ela aparece, ela é bonitona, ela tem o jeitão dela e tudo mais. E ele fica feliz em ver ela, entendeu? Então, as asas dele abrem, as luzes começam a piscar, entendeu? Começam a acontecer várias coisas que nada mais são do que uma representação de uma ereção. Olha o calandro de pau duro ali, velho! É, isso fica bem evidente quando as asas dele, que estavam pra baixo, na posição sul pra quem atira, levantam e ficam assim, eretas e muito grandes. Cara, assim, isso aí tu pode dizer que é uma representação da ereção. Mas quando vê, ele só tava feliz mesmo. Talvez é tu que tá vendo maldade nas coisas. Pode ser, é verdade. Deve ser isso mesmo. Mentira! Talvez você seja como eu, e nunca tenha tido a coragem de assistir Frozen. Eu não sei como é que é a história desse filme. Eu sei que ele é popular, eu sei que muita gente gosta, mas eu nunca vi. Mas tu conhece a música tema dele, né? É essa a música? É porque eu não vi o filme, eu não sei. Sim, é essa. Bom, mas já que tu não assistiu esse filme, eu vou te dar uma sinopse dele, entendeu? Aqui a gente conhece a Elza, que tem alguns poderes relacionados ao gelo ali. Ela é meio... Sub-zero. Ela é meio que o sub-zero, entendeu? Desse reino. E ela sofre muito bullying por conta disso, porque ela deixa as coisas geladas, entendeu? Às vezes tu quer comer... Tu pede pra ela assim, ô, me traz ali o prato. E ela vem até chegar em ti, a comida tá fria, entendeu? Mas a vingança é um prato que se come frio. Ah, mas nem sempre tu tá comendo vingança, entendeu? Às vezes tu tá feliz, tu tá no dia normal. E aí, no meio de toda essa aventura, de todo esse bullying, ela acaba conhecendo alguém que ajuda muito ela, que é o boneco de neve Fábio Porchat. Olha a cabeça! Agora olha o corpinho! Bom, eu não vi, mas eu posso afirmar que é uma linda jornada, cheio de autoconhecimento, de personagens que tinham um passado trevoso, mas acabam encontrando a felicidade. E evoluindo como pessoas. Eu acho que tu assistiu esse filme, né? Talvez. Porém, eu fiquei sabendo que tem uma piada meio maldosa nesse filme. Ah, não, hein? Tem, cara, porque em determinado momento, um personagem começa a questionar a irmã da Elsa se ela realmente conhece o noivo dela, entendeu? Então ele começa a perguntar qual é o sobrenome, qual é a cor favorita, qual é o canal que ele assiste no YouTube, entendeu? E aí, chegou um momento que ele pergunta qual é o tamanho do pé do cara, entendeu? Qual o sobrenome dele? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente John. Todos os olhos. Lindos. O tamanho do pé? O tamanho do pé não importa. Só que essa pergunta do tamanho do pé, ela tem a reação que a irmã da Elsa tem, entendeu? Dá pra sacar que ela teve um entendimento um pouco diferente do tamanho do pé, sabe? Ela entendeu aonde ele queria chegar. Até porque ela fala assim, ah, o tamanho do pé não importa. O que importa é como usa. É melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Exatamente. Assim, não é nada demais se você é uma criança, escuta isso, até porque você vai achar que eles estão falando do pé mesmo, mas depois que você cresce um pouco e entende a maldade das palavras, você sabe que esse pé é um pouco diferente. É o outro pé, né? É o terceiro pé. Pra alguns a terceira perna? Pra outros um terceiro dedo, né? O vigésimo primeiro dedo, perdão. Eu não tinha falado uma benção nisso. Idiotas! O desenho animado Scooby-Doo é muito popular e como tudo que é popular acaba ganhando teorias na internet. E a mais famosa delas diz que o salsicha é um grande maconheiro e que os biscoitos Scooby nada mais são do que uma representação para a maconha. E durante muito tempo todo mundo meio que zoou isso e tal. Só que aí o live action de 2002 chegou e ele só reforçou essa ideia. Até porque o James Gunn, o cara que estava no roteiro deste filme é um provocador, é um brincante e ele coloca várias cenas que ficam explícitos que esses dois são maconheiros. Tanto o cachorro quanto o salsicha, cara. Eles fumam muita maconha e eles não vão sobreviver até o Natal. E tá lotado de cenas assim no primeiro Scooby-Doo. Tem uma cena que tem lá a vãzinha e tá saindo uma fumacinha. Tu fala, será que é maconha? Não, eles estão fritando um negócio. Tem uma hora que o nosso salsicha vai falar um bagulho e ele fala, ah, isso é o que me deixa feliz. Ele pega e faz assim com as mãos como se estivesse bolando, tá ligado? Caraca, tá muito na cara que eles são maconheiros. Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra Eu gosto da sombra na minha cabeça Mas a principal referência é o momento em que o salsicha fala que o nome favorito dele na terra é Mary Jane que é uma gíria para a marihuana maconha, entendeu? E aí depois ele começa a namorar a garota, a Mary Jane ele se apaixona por ela, sabe? E aí, assim, tá na cara, né? Tá na cara, né? Sou Mary Jane Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto Juro? Juro! Porém, eu vou dizer uma coisa, Scooby-Doo tem outras piadas memoráveis assim, outros momentos meio adultos no próprio desenho. Tá ligado que antigamente rolava muito do Scooby-Doo encontrar o Batman, sabe? E daí tem uma cena que virou um meme na internet que é uma hora que o Batman fala assim Vamos lá, salsicha, vamos para a Batcaverna. Lá você vai comer bat-sanduíches e tomar um bat-leite. E daí o salsicha olha pra câmera e fala Bat-leite? Ai, que merda, velho. Batman, quando chegarmos na Batcaverna posso fazer uma Bat-boquinha? Pode, salsicha, todos faremos um lanche. Bat-leite e biscoitos pra todos. Bat-leite? Em 2006, a Pixar lançou o filme Carros e nos apresentou o Relâmpago Marquinhos. Isso mesmo, um carro, cara, muito veloz, muito da hora, muito divertido que era dublado pelo Owen Wilson nos Estados Unidos, porque no Brasil era outro dublador. Não era o Owen Wilson fazendo voz em português, sabe? Desculpa, vai lá. E na história desse filme, o Relâmpago Marquinhos é muito famoso, todo mundo adora ele porque ele é um grande corredor, milhões de pessoas têm cartazes falando eu te amo, Relâmpago. Só que dá uma treta na vida dele e ele vai parar numa cidadezinha bem pequena onde ninguém tá nem aí pra ele. Ah, que problemão do Relâmpago Marquinhos, hein? Porque, cara, uma pessoa que a coisa mais importante é o ego, isso é pesado. Então o Relâmpago Marquinhos era isso, um egocêntrico. Sim. Seu papá! E é claro que esse filme tá aqui porque em algum momento alguém que tava lá na produção pensou assim, vamos voar, entendeu? E é uma... Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van. Meu Deus. Em determinado momento o Relâmpago Marquinhos tá rodeado por fãs e aí dois carros fêmeas ou algo parecido com isso, entendeu? Elas ficam de pé e botam os faróis pra fora e acendem eles. Não, não é possível. Sim! Caraca, isso rolou mesmo? Sim! É tanto que elas são expulsas depois do local, entendeu? Caraca, velho. Por quê? Porque elas levantaram a blusa e mostraram os seis. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. É verdade. Isso aí, pra quem não sabe, esse negócio do farol aceso é um clássico pra falar sobre mamilos durinhos e que estão à mostra. Então esse filme fez essa piada e sabia disso. Fez na maldade. Fez na maldade. E o adulto gostou. Marquinhos gostou também? Marquinhos gostou. Só a criança que não gostou porque ela não entendeu, entendeu? Mais um filme da Pixar na lista e agora vamos falar do maravilhoso Ratatouille de 2007. Nesse filme a gente vê o Linguine que é um cara que não sabe cozinhar muito bem, ele é todo errado das ideias, só que ele conhece um rato e esse rato sabe cozinhar. Esse rato é brabo e daí o que ele faz? Ele sobe na cabecinha do Linguine e fica controlando ele como se o Linguine fosse um, sei lá, um Jaeger e o Ratinho fosse um controlador. Daí é tipo aquele filme Círculo de Fogo, entendeu? Só que é com humano e rato. Caraca, velho. Eu nunca imaginei que uma explicação seria tão clara assim pra mim, sabe? Talvez a marionete no lugar do Jaeger funcione melhor. Talvez o Linguine é Megazord e o Ratinho é um Porn Ranger. Faz sentido agora? Faz. Acho que todo mundo entendeu, João. Talvez uma marionete. Chega, eu falei marionete agora há pouco. Vai estar repetindo. Se tu falasse fantoche ainda. Talvez seja um fantoche. Agora sim. Chega! Esse filme aqui possui alguns momentos meio estranhos, mas nenhum deles chega aos pés daquele em que o Linguine tá indo revelar pra moça que ele gosta que tem um rato que ajuda ele a cozinhar. Ele não é um grande cozinheiro. E aí ele tá indo e fala, ela começa a elogiar ele e tal. Aquele papo meio constrangedor, atrapalhado assim. E daí quando ele vai explicar, ele diz assim, não, que só tem um pequeno, entendeu? Ele vai falar que tem um pequeno probleminha. Mas quando ele fala que ele tem um pequeno, automaticamente o olhar da moça desce pra região da virilha dele. Eu tenho um... um mini... pequenininho. Assim. Assim. Porque daí ela olha pra baixo. Ele faz assim. E a gente já faz associação do que ela tá pensando, entendeu? Pé pequeno. Exatamente, cara. É isso aí. A gente já viu o pé lá no outro filme. Aqui o pé também. E aí, sei lá, né, cara? Tem gente que vê maldade nisso. E é engraçado, né? Porque a gente falou da Pixar. A Pixar foi comprada pela Disney, né? E a Disney tem todo esse histórico de um milhão de animações que tem formas fálicas que aparecem. Sei lá, o cara que casou o Aladdin com a Jasmine lá tava de puro, entendeu? Tem um monte de coisa assim. Então é muito bizarro quando tu começa a pesquisar. E o que mais me surpreende aqui é que se esse cara realmente tinha um pé pequeno ali no meio das pernas dele, ele deve ter se sentido muito mal, né? Porque aí o relacionamento acaba, entendeu? Antes mesmo de começar. Porque pra ela é tão ruim isso... Porque ela já julgou ele, entendeu? Caraca, velho. Eu já passei por isso. Não tem problema do calçar 32. Só é difícil achar tênis, né? Difícil mesmo. Fuso o BB. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto. Se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui outros momentos que isso acontece. Porque se esse vídeo aqui tiver muito comentário, a gente pode fazer uma parte 2. Isso aí. Deixe seu comentário e não esquece de dar um confere na descrição do vídeo, cara. Ali tem as nossas redes sociais. Vai lá, segue o canal PeeWee, me segue, segue o Miguel, acompanha as nossas lives e ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, o podcast sobre cinema mais ouvido do Brasil. Pum! Larguei. Esse é o título. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu não acredito. Isso é verdade, isso é verdade. Então vai lá. Se você não acredita que a gente está falando, ah, acho que é mentira. Dane-se, porque a gente não tem como provar, né? Tem sim, pô. Tem? Tem, vai no link ali, tu vai encontrar lá top 1, TV e cinema. Vai estar o PeeWee lá em primeiro. Caraca, velho. A gente é brabo, hein? Pô. Pô.